Primos e primas, sejam bem-vindos ao Primo Startups, um quadro onde a gente pega um fundo que a gente possui, o pool Primo Rico, a gente criou junto com a Bossa e a gente decide investir esse dinheiro ou não em algumas empresas, algumas startups que passam por aqui. E quem sempre está junto comigo para tomar essas decisões é o Keplito, meu amigo e sócio da Bossa. Cidadão. Compreta direito aqui, Keplito. Tudo bem, cara? Estou nervoso. Por que você está nervoso, cara? Você está nervoso? Bom, cara, estamos investindo bem nessa temporada, hein? Compreta com o pé direito, né? Está indo bem, cara. Essa temporada promete boas startups. As outras também. Como foi participar de três temporadas, hein, cara? Cara, foi ótimo. Foi incrível. Eu gostei das startups que a gente investiu anteriormente, diferente, aparentemente, do que você achou, né? Eu achei ótimo. Estou feliz demais. Eu me lembro da primeira temporada que a gente fez lá na XP, lembra? Nossa, faz tempo, hein? O Kaique melhorou muito o ambiente aqui de gravação. Você acha que melhorou, cara? Pô, melhorou bastante. Ele está com a verba maior agora que você está liberando para ele. Eu já tenho uma certa dúvida, assim. Porque antes eu vinha de chinelo, estou vindo de tênis, eu fiz a minha parte para melhorar. Agora, precisa implorar para vir água, precisa implorar para vir um cafezinho. Rapaz, Kaique. Está difícil, né? E falando em XP, já que a gente gravou, né? Primeiro primo startups lá na XP, cara. Tem um cara que é um grande amigo meu, que eu conheci lá na XP, que já foi sócio da XP, e hoje é nosso sócio aqui no Grupo Primo e, inclusive, detentor de um dos estilos mais incríveis que eu já conheci. Dá uma olhada no tênis dele, Caprita. Uau, rapaz. Não é para qualquer um. Você é muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo convite. Está nervoso, Fernando? Sempre. Não está acostumado a falar nas câmeras? Saindo da zona de conforto um pouquinho. É isso aí. E só para deixar claro, o Fernando não queria aparecer aqui, ele era um cara dos bastidores, mas eu e o Kaique, a gente já está num processo de uns cinco anos tentando convencer, não é, Kaique? Isso mesmo, tem que aparecer. E hoje vai ser a estreia. Bom, então é o seguinte, a gente investe dinheiro real nesse quadro, a gente vai ver o pitch agora de uma startup. O pitch é quando a startup, ela apresenta os negócios, os números dela, convidando algum investidor a fazer algum aporte, ou seja, está nos convidando potencialmente para ser sócios do negócio, a gente vai tomar a decisão disso, a gente coloca ou não o dinheiro, né, Caprita? Exatamente. Às vezes, se é um bom negócio, se às vezes é um negócio que está num preço que a gente considera que faz sentido. E antes de começar, tem um pedido especial para vocês. O pedido é para você se inscrever nesse canal e você clicar no botão de curtir. Pessoal, sejam muito bem-vindos, tá bom? Digam o nome de vocês, se apresentem e apresentem o negócio de vocês para a gente conversar e fazer algumas perguntinhas daqui a pouco. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Bom, meu nome é Luiz Fernando, eu sou o CEO fundador do Meu Vista. Bom dia, pessoal. Bom dia, João, primo, Fernando. Meu nome é Leonardo Gomes, eu sou o CEO e também sou sócio fundador do Vista. A gente veio aqui apresentar para vocês hoje a nossa plataforma. Uma plataforma que vai, a gente acredita, eu e o Luiz, que vai transformar a vida de milhares de pessoas, milhares de brasileiros, milhões de brasileiros com relação à sua vida financeira e também ajudar muito na carreira do planejador financeiro pessoal. Bom, vou falar um pouco do nosso propósito, da nossa visão. O Vista, ele veio com essa finalidade de transformar de fato as famílias brasileiras. Eu e o Luiz, a gente tem um background aí de aproximadamente 10 anos como planejadores financeiros pessoais. A gente atua de forma independente, né, nesses 10 anos. Nós fomos planejadores financeiros durante esse período. E a gente pôde perceber que atender o cliente, né, atender as famílias através de um planejador financeiro e usando a tecnologia é uma forma muito, é a forma ideal de você entregar um verdadeiro planejamento financeiro pessoal. Então, nesses 10 anos, a gente validou, a gente trouxe esse propósito e a gente espera, sim, transformar milhões de vidas, milhões de carreiras também de planejadores financeiros. E a gente está num mercado que ele é gigantesco. Hoje o Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas nas classes A e B, sendo 42 milhões de investidores, 7 milhões de investidores na Bolsa de Valores e 77% da nossa população, ela é endividada. Então, existe um grande problema do brasileiro com relação às suas próprias finanças pessoais. E quem entrega valor, quem entrega a transformação de tudo isso, são profissionais do mercado financeiro. E a gente tem aí, só nos últimos 4 anos, quase 400 mil certificados pela Ambima, que são certificados CPA, 10, 20, CEA, CNPI. São mais de 15 mil assessores de investimentos e 7 mil CFPs. Para ser um planejador financeiro, não é necessário alguma dessas certificações, mas a gente acredita que são profissionais capazes de entregar o planejamento financeiro para a população. De onde que veio o Vista? O Vista veio da ideia de substituir a planilha de Excel. Então, eu e o Luiz, a gente acredita que a planilha de Excel precisava ser substituída por uma ferramenta mais poderosa para, de fato, entregar mais conteúdo, mais valor para o cliente final. E através do planejador financeiro, um profissional que sabe usar uma tecnologia para, aí sim, entregar também esse valor para a população e as famílias brasileiras terem uma vida financeira mais saudável e mais próspera. E a gente tem transformado, além de uma planilha de Excel, de um sistema que substitui a planilha de Excel, a gente se tornou um hub de ferramentas, de produtos para o planejamento financeiro pessoal. Nosso modelo de negócio é semelhante ao que é um Uber, um Airbnb. A gente conecta, de uma ponta, profissionais, planejadores financeiros, assim como o Uber conecta o motorista ao cliente final ou o proprietário do Airbnb com o cliente, a gente conecta planejadores, consultores, educadores financeiros aos clientes finais. A diferença, o nosso modelo de precificação é diferente. Quem nos remunera, quem contrata a plataforma é o planejador financeiro que paga R$ 49,90 por cada família que ele atende. Então, se ele atende a 10 famílias, ele vai pagar R$ 490. E o cliente, ele então paga, ele que contrata o planejador financeiro e isso é uma negociação entre as partes. A gente tem uma média do ticket médio que o planejador financeiro cobra do seu cliente de R$ 400. O nosso negócio é um negócio B2B2C. E esses R$ 400, eu e o Luiz também, a gente pôde validar ao longo desses 10 anos, que é um produto que se entregue da forma certa com tecnologia, o planejador consegue ganhar escala e cobrar esse tipo de valores com recorrência dos seus clientes. Bom, apresentando um pouquinho melhor sobre a tecnologia... Sim, agora a gente vai falar um pouco das funcionalidades do Vista. No Vista, a gente tentou abrangir todas as áreas do planejamento financeiro pessoal e não só uma ou duas. Então, no Vista, a gente tem a área de gestão de orçamento, onde hoje, na nossa plataforma, a gente tem integração no Open Bank com vários, diversos bancos do mercado, os principais bancos. Nós temos também ferramentas de upload de extrato, porque o cliente pode fazer upload de cartão de crédito, conta corrente. A gente tem o próprio lançamento manual, o tradicional lançamento manual, que durante muitos anos foi isso que eu e o Luiz utilizamos e a gente evoluiu com a ferramenta durante esse período. A gente tem a consolidação automática dos investimentos, fazendo uma API dentro do sistema para poder o cliente cadastrar todos os seus ativos de todos os bancos e corretoras para poder ter uma visão consolidada. A gente tem uma calculadora de planos e sonhos, de objetivos, para o cliente saber exatamente quando comprar uma casa, quando comprar um carro, quanto que ele vai viajar, quanto que ele precisa economizar. E a gente tem também a calculadora de aposentadoria e o sistema, ele conecta isso tudo. Então, o cliente, ele usa essa cotização automática para ligar com o seu objetivo, para acompanhar o seu orçamento, para saber qual é o potencial de poupança, de investimento que ele tem ao longo do mês, para poder conectar toda a vida financeira dele e acompanhar tudo isso dentro de um aplicativo, na palma da mão dele. Além disso, a gente está lançando exatamente nesse momento, nesse mês, a nossa plataforma White Label, que vai servir para os nossos parceiros planejadores, para os nossos parceiros escritórios de investimentos também, que são nossos parceiros, para poder entregar um branding, uma personalização para o seu cliente e também trazer mais a identidade para eles no trabalho de planejamento financeiro pessoal. E a ideia do White Label é a gente poder expandir para outros mercados. Hoje a gente já atua com escritórios de agentes autônomos, a gente também, acho que o nosso principal mercado são planejadores financeiros, a gente consegue também chegar e alcançar instituições financeiras e programas de benefício de educação financeira dentro de empresas para colaboradores. Aqui é um pouquinho dos nossos produtos, serviços, acho que o principal dele é o meu Vista, que é a nossa ferramenta tecnológica, que é o nosso aplicativo, o nosso sistema. O Vista Treinamentos a gente desenvolveu para poder capacitar melhor esses planejadores, esses educadores, ensinar eles a desenvolver uma metodologia, ou um processo de planejamento financeiro. O Vista Seguros, o meu planejador virtual e o meu dinheiro à vista são outros produtos e serviços com a ideia de poder munir esse planejador financeiro com mais ferramentas. Aqui um pouco dos números até agora, a startup tem dois anos desde a fundação, a gente hoje tem 130 planejadores financeiros cadastrados, com mais de 450 milhões de reais de patrimônio financeiro registrados na plataforma, mais de 940 clientes pagantes e uma receita mensal recorrente, um MMR, de 48 mil reais. Esse ano a gente já alcançou uma receita até agosto de 295 mil e a projeção é a gente chegar até o final do ano com uma receita de 600 mil reais. Aqui também o nosso LTV hoje é de 4.200 reais, ele vai crescendo todos os meses porque a gente tem uma métrica muito interessante que 96% dos planejadores que alcançam 3 ou mais clientes dentro da plataforma, eles nunca cancelaram. O nosso CAC hoje é de 1.300 reais, é um CAC ainda relativamente alto porque a gente ainda está testando muitos dos modelos de venda, a gente está tentando alcançar ainda novos públicos e um churn de apenas 2.6%. Essa informação dos 96% é muito valiosa para a gente porque mostra que o trabalho de planejamento financeiro com a ferramenta certa e com o direcionamento certo é um trabalho que retém o cliente final e também por isso que o planejador fica mais tempo na plataforma. Você falou do churn e 96% dos planejadores que tem 3 ou mais clientes nunca cancelam. Quantos planejadores vocês têm com 3 ou mais clientes? São 130 planejadores. Não, os 130 tem mais de 3? A gente considera um planejador ativo aquele que tem mais de 2 clientes. Aqueles que chegam a mais de 3, passaram desses 2, 96% nunca cancelaram. Mas eu diria que por volta de 95% disso, eu diria que 125 planejadores tem pelo menos 3 clientes na plataforma. Mas como vocês têm um churn de 2.6% então? Se de 130 planejadores, 125 tem mais de 3 e os que tem mais de 3 nunca cancelaram, então onde que vem o churn? O churn está medindo não do planejador, está sendo do cliente final então? Não, é do planejador, mas tem planejadores que chegam a só ter 2 clientes, tem planejadores que chegam a ter só 1 cliente e saem da plataforma. Então, vocês têm mais de 130 planejadores. Isso. E os que têm acima de 3 clientes são mais ou menos 120 e poucos. Isso. E eles nunca tiveram o churn. Certo? Que é a próxima estatística lá. De onde que está vindo o churn, então, mensal de 2.6? O churn, assim, 96% desses planejadores nunca cancelaram. Então, a gente tem 4% desses planejadores que saem todos os meses. Esse é o nosso churn. É, mas é que se 4% saem, você está falando que o churn de vocês é 2.6% ao mês, ou seja, o churn é quase 30 ao ano. Não está batendo, né? Faz sentido? Ele está falando de 4%, aí no outro está 2%. A gente, em dois anos, tivemos, já passaram quase 320 planejadores. Perfeito. E aí, a gente teve uma... A gente perdeu, nesse tempo, cerca de 46, 47 planejadores. Se eu mensalizar isso, meu churn é de 2.6%, a quantidade de planejadores que saíram mês a mês. Ou seja, o que você está falando? Então, para mim, é assim, todo mundo que tem menos de 3 clientes acaba churnando. E quem tem mais de 3 clientes nunca churna. É mais ou menos isso que você está falando. É, não chega a nunca churnar, mas a gente tem uma retenção muito alta de quem tem mais do que 3 clientes. Exatamente. Eles nunca deixaram, abandonaram a plataforma. Eles oscilam na quantidade de clientes. A gente trouxe, a gente enxerga uma grande oportunidade com uma sinergia muito grande com o Grupo Primo. Então, hoje, o Grupo Primo, ele tem 20 milhões, mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais. 200 mil alunos já formados e 20 empresas no grupo. A gente identificou quatro empresas do Grupo Primo que a gente acredita que pode ter uma sinergia muito grande com o que a gente entrega. Essas quatro empresas, elas têm, se a gente conseguir introduzir a nossa tecnologia, a nossa ferramenta, a gente consegue gerar aspectos de planejamento financeiro, tanto com a Grão, quanto com a Edufinance, quanto com a Finclass e a Top Invest. A gente consegue inserir treinamentos de planejamento financeiro, tecnologia para clientes finais, o planejamento financeiro com a carteira digital e também relatórios exclusivos para planejadores financeiros, que é algo inovador também no mercado. Se a gente pensar isso ainda, considerando esses números que o Grupo Primo, ele já possui, se 1% de todos esses alunos tiveram interesse em entrar na carreira de planejador financeiro, a gente está falando de mais de 2 mil novos profissionais, 2 mil planejadores, que podem, se 1% também de todos esses seguidores tiveram interesse em contratar um planejador financeiro, são mais de 200 mil famílias com planejamento financeiro, que a gente teria a possibilidade de transformar essas famílias e de ter uma vida melhor. Então a gente, como eu falei, são 2 mil novas carreiras, mais de 200 mil pessoas, e considerando uma mensalidade de R$ 49,90, a gente está aí chegando a quase 10 milhões de receita mensal recorrente a partir, exclusivamente, da assinatura do produto. Considerando também que isso gera um efeito em cadeia, então acho que a gente consegue potencializar com isso outros negócios do Grupo Primo, somando também as questões do planejamento financeiro pessoal. E aqui, acho que por último, essa é a nossa rodada de investimento, a gente está aí buscando R$ 1,5 milhão por 15% da empresa. Quantos planejadores você espera alcançar no próximo, em 2023, por exemplo? A gente tem uma projeção, a gente espera alcançar nos próximos 3 anos 5 mil profissionais. Independente desse negócio que você falou do Primo aí, né? Independente da questão do Primo. Fala um pouquinho mais do histórico de vocês, como é que vocês chegaram na profissão de planejador financeiro? Só para entender essa jornada, porque ao final, essa deverá ser, ou de alguma forma tem que ser, a jornada desse mercado endereçável aí que você falou. Como é que foi a jornada de vocês? Boa pergunta, Fernando. Eu sou formado, eu me formei nos Estados Unidos, eu fiz faculdade nos Estados Unidos jogando tênis com a Bolsa de Estudos. Conheci a carreira do planejador financeiro lá, porque lá já é muito consolidado, todo mundo tem um planejador financeiro nos Estados Unidos, é comum. E aí, quando eu voltei para o Brasil, entrei no mercado financeiro, no mercado de vendas, no mercado comercial, mas percebi que eu queria entregar mais, queria ser um profissional mais qualificado na entrega do serviço para ver, de fato, as pessoas melhorando a condição de vida financeira dela, do que eu estava vendo ali no mercado mais comercial, ali na ponta de vendas. E aí comecei, há 10 anos atrás, a implementar uma tecnologia, uma metodologia de atendimento, de acompanhamento, usando sim tecnologia já desde o primeiro dia, e aí podemos, durante esse período, avaliar e validar, acompanhar várias famílias. Eu cheguei a acompanhar mais de 80 famílias no modelo de recorrência, de acompanhando cada uma das famílias, e a gente pôde, e eu comecei também a... Mas isso como o quê? Como um consultor, um agente autônomo, um planejador financeiro pessoal? Ou o planejador financeiro? Ou o planejador financeiro, mensalmente, mostrando para o cliente que ele tem um custo, que muitas vezes ele não vê custo de juros, custo de oportunidade, custo de conhecimento, por não ter uma vida financeira. E aí, ao contratar um planejador financeiro, ele vai perceber que agora eu vou estar fazendo um investimento e não tendo um custo para ter uma vida financeira próspera. Então foi isso que a gente validou, e eu também comecei a treinar outros planejadores há mais ou menos 8, 9 anos atrás. O nosso foco é crescer a nossa base, é crescer tanto de planejadores quanto de clientes finais. Mas educá-los também faz parte, porque é um mercado que vai precisar de educação. Já tem gente procurando pós-graduação, tem vários players grandes no mercado procurando empresas que possam fazer também essa conexão. Então a gente acredita que, ao longo desse período, a gente tem tido um bom retorno, pelo menos dos nossos... Assim, eu tive clientes durante 8, 9, 10 anos, complementando a sua pergunta. Então eu acho que quando a pessoa vê entrega de valor, percebe que está tendo resultado, é muito bom. E a tecnologia, onde ela vem? Na retenção. Vocês têm estatística dessa melhoria na vida das pessoas? Porque vocês falam muito da transformação. Vocês já têm 3 anos, né? Então vocês têm uma base ali de clientes que vocês, de alguma forma, poderiam avaliar se essa transformação está efetivamente acontecendo na vida delas ou não, né? A gente tem um projeto de construir um BI da nossa plataforma mais sólido para a gente poder trazer um pouco dessas informações. A gente ainda não tem, a gente tem um roadmap de construção disso, mas hoje a nossa plataforma, o nosso banco de dados, a gente consegue identificar a renda média, quantas pessoas têm, quais os planos realizados, quantos que as pessoas podem... Mas se elas evoluíram financeiramente ao longo desse período, ainda não? A gente não tem ainda essa informação estatisticamente, a gente tem isso qualitativamente através dos planejadores financeiros, através das pessoas. Tem um conflito de canal aí? Assim, porque pensa que se ele for um planejador puro, putz, ok, eu acho que faz algum sentido, podendo ter algum conflito de interesse aqui, mas enfim. Mas se ele for um agente autônomo, putz, ele for... É uma ferramenta só para que dá visualização só para o planejador, então ele pode poder usar isso ou não, o cliente final não vai ter acesso... E é onde entra o white label aí que eu vi que vocês mostram, isso o white label é para quem? Para agente autônomo, é para o planejador? Me dá um exemplo de um white label que vocês fizeram, até porque aí responde a pergunta dele. Então, acho que para ficar claro, né, João, a gente tem planejadores pessoa física, que são nossos clientes, e nós temos escritórios que são... que perceberam, como o Luiz falou, oportunidade de oferecer para uma base, que hoje tem uma rentabilidade muito pequena como agente autônomo, rentabilizá-los como planejamento financeiro. Então, vamos pegar um exemplo para ficar claro. Vamos pegar uma família que tem 50 mil, 30 mil, 40 mil para investir. E aí, para aquela corretora ou para aquele escritório de investimento, de repente não é uma família tão atrativa. Mas, às vezes, aquela família ganha muito bem, está com o orçamento apertado porque gasta muito, sobra muito pouco para investir, e com o trabalho de planejamento, o que vai acontecer? Vai sobrar mais dinheiro? Vai investir mais. Então, esses escritórios e os profissionais autônomos, individuais, pessoas físicas, vão poder utilizar o White Label para entregar. Então, pode ser que eu, um planejador financeiro sozinho, faça o meu branding, bota no White Label e ofereça para os meus clientes. Pode ser que um escritório tenha a marca deles de finanças pessoais dentro do escritório e bote no White Label para ele poder oferecer nesse departamento de finanças pessoais que ele criou dentro do escritório. A gente se conheceu, Kepler, quando a gente fez um investimento na Quimbo. E aí, o investimento foi uma boa história, depois a gente vendeu esse aplicativo e tal. Só que uma coisa que eu aprendi muito com eles é sobre a complexidade da consolidação, de fato, de uma carteira de investimentos. Tem várias dificuldades. Uma delas é você angariar os dados. E vocês falam que vocês já têm uma sincronização de dados com vários lugares. Só que, até hoje, eu não conheci um lugar que conseguiu, de fato, resolver esse problema. Então, eu queria saber o seguinte, como que é a estrutura de vocês de time para poder, de alguma forma, endereçar isso, o time de tecnologia, etc. E depois, o quão realmente essa solução está funcionando e com quais instituições vocês sincronizam. E aí, eu vejo que você tem dois lados. Você tem plataformas que sincronizam, geralmente, investimentos e plataformas que sincronizam conta corrente. Então, se você pega um guia-bolso, os caras têm um time gigantesco, investimentos, para não dizer bilionários, próximo disso, e não conseguem ficar redondo. E você pega plataformas de investimentos que também investem e nenhuma consegue ficar redonda. Nenhuma funciona. E como que vocês, hoje, nesse tamanho, conseguem resolver esse problema de uma forma melhor do que essas, por exemplo? Esse é o nosso posicionamento no mercado. Acho que a gente optou por seguir numa horizontal. E nenhuma outra fintech entrega essa visualização, tanto da parte de investimento quanto orçamento. A tecnologia, a gente não constrói toda ela. A parte, por exemplo, de consolidação de investimentos, a gente tem uma API com exatamente a Quimbo. A parte de orçamento, a gente também tem a API. Hoje, esses dados, eles são relativamente baratos. Então, eu consigo comprar dados de consolidadores de investimentos e também dessa integração bancária, através do Open Finance, do que eu construir toda a tecnologia. Nossa tecnologia, ela está muito mais na inteligência de relacionamento entre orçamento, dívidas, despesas, planejamento, orçamento. Tudo isso com o business de desenvolver o planejador, desenvolver a carreira. Ou a parte de banking está com quem? O fornecedor? É. Ou não? A gente conecta uma API com uma empresa que se chama Plug. E aí, a parte de investimentos, hoje, a gente conecta com a Quimbo. É, mas eu acho que tem um desafio aí, não sei, até falando de market size, assim, de tamanho de mercado, né? Um pouco de... tem um trabalho de construção desse mercado, né? Assim, planejador financeiro não é exatamente uma realidade como você colocou lá nos Estados Unidos. E lá, ainda mesmo assim, tem uma zona cinzenta entre um financial planner, um financial advisor, que essa coisa se confunde um pouco. Tanto é que só tem 130, né? E aí, eu acho que é um pouco assim, como é que vocês veem isso, né? Se é um crescimento... Porque transformar o mercado, cara, dá trabalho. Leva tempo, né? E aí, um pouco, né? Vocês falaram da questão do agente autônomo. Como é que vocês veem esse processo de crescimento de mercado e o que vocês projetaram em termos de impacto para esse valuation? A gente acredita que existe um mercado enorme, mas ainda não existe uma indústria do planejamento financeiro. E aí, você acha que é onde a gente quer se... Quando você falou mercado, você acha que você está falando que existem muitos planejadores financeiros, mas que ainda não se formalizaram, é isso? Exatamente. Cada vez mais a gente vê pessoas na internet falando sobre finanças pessoais, livros sobre finanças pessoais, influencers, mas não existe ainda uma indústria, né? Uma empresa que se posiciona, uma empresa líder de mercado, grandes empresas para isso. A gente acredita que com a digitalização, por exemplo, são milhares de gerentes bancários estão saindo dos bancos, agências sendo fechadas. Esses profissionais, eles já atendem a centenas ou milhares de clientes e esses podem ser já uma construção dessa carreira. Então, a gente quer... Eu faço um paralelo como foi a XP, como vocês citaram há 20 anos atrás. Existia uma indústria ainda muito pequena quando eles começaram a se posicionar, a treinar esses assessores de investimentos, a ensinar como vender. E essa é a nossa área educacional. Então, a gente tanto ensinar, desenvolver esses profissionais, assim como gerar e desenvolver essa indústria. Tiago, o assessor de investimento faz esse trabalho de planejador também? Em tese, não. Não, né? Em tese, não. Mas até tenho um pouco de dúvida sobre o quanto ele pode mostrar uma planilha não oficial, uma plataforma não oficial. Tem algumas regrinhas, assim. Tem uma instrução da CVM que impede que quem venda produtos de investimento ele não pode também oferecer um planejamento financeiro pessoal. Não, mas eu não estou falando do planejamento. Estou falando de... Porque você falou que tem escritório de agente autônomo que usa uma ferramenta de vocês. É, mas aí o que ele tem que fazer? Ele tem que, de fato, como se fosse abrir um nicho específico de planejamento. O planejador financeiro, ele não é o AI. Parece que criaram outro MPJ. O agente autônomo não é o planejador. Ele pode trabalhar com AI mantendo o Chinese Wall muito bem feito, muito bem definido. Mas ele pode, sim, trabalhar para ser um trabalho paralelo, contando que esse planejador financeiro não seja o mesmo que vai atender na área de investimentos e não seja o mesmo que vai atuar, por exemplo, em outros segmentos. Não, perfeito. Cara, me fala uma coisa. Você falou que hoje vocês estão com uns 48 mil de MRR, é isso? Isso. Então, vocês estão na caixa de uns 600 mil ano aqui. Sim. Como que vocês estão de estrutura de custo, assim? De time? De time, né? Hoje, 50% do nosso budget é com equipe de TI. Então, a gente 30% é... Não, quantas pessoas tem no seu time? Ok. Hoje, nós trabalhamos com quatro pessoas full time na equipe de TI. Então, a nossa equipe... Não, o time inteiro são 10 pessoas. Isso. 10 pessoas. Quatro são de TI. A outra parte é a maior parte de comercial e marketing. E hoje, a gente tem 50% desse budget para TI, 30% para marketing. Inclusive, seria o nosso grande foco com isso. É colocar em marketing, colocar em equipe em TI para desenvolver mais isso. Então, isso é uma pergunta muito boa, Fernando. Por quê? Porque nos últimos meses, a gente teve um crescimento muito interessante, tanto que a gente vai triplicar o valor do ano passado, por conta do... A gente acredita que acertou muito o mercado que a gente tem que atingir, que é o do planejador financeiro, do educador financeiro que está na internet e também desses parceiros. Então, a gente acredita que com o marketing direcionado para esse profissional, mostrando para ele que tem uma carreira, mostrando para um gerente de banco que, olha, por que que acontece? O gerente de banco hoje, ele está lá, tem o salário dele, ele é CLT, tem PLR. Apesar de não ser, de repente, ele não está satisfeito com a remuneração, para ele sair da carreira dele, para ir para uma outra, ele tem que ter uma certa segurança de que aquilo ali que ele está saindo é algo, como o Luiz falou, consolidado. Então, o que a gente entrega, o que a gente quer construir com vista é uma carreira, de fato, consolidada, que ele possa enxergar. Poxa, está aqui, está aqui o caminho que eu posso seguir, eu estou vendo a luz no túnel aqui, eu vou seguir por esse caminho porque eu vou colher muito mais frutos ao longo do tempo. Vocês são os dois principais sócios do negócio? Somos os únicos sócios. Os únicos, né? Hoje, no CapTable, só tem vocês. Sim. Vocês estão full-time no negócio? Sim. Uma dúvida, o 49, quanto em média um planejador financeiro cobra do cliente final? Hoje, na nossa plataforma, na média, R$400. Quando o planejador vai cadastrar um cliente, a gente pede alguns formatos, é um pouco mais de 10%, 12% do que ele cobra para a plataforma, né? De custo, sim. A gente tem uma escala, né? Acho que a partir do momento que a gente consegue ganhar a escala, a gente consegue diminuir também esse custo. Então, assim, para empresas, para quem a gente está desenvolvendo projetos, tem um custo unitário bem menor. A gente consegue isso, mas um planejador que tem dois, três, quatro clientes, ele vai pagar esse preço. E fala um pouco desse 1 milhão e meio. O que você vai fazer com esse dinheiro? Esse 1 milhão e meio, 50% dele a gente destinaria para a máquina de vendas, então para todo o desenvolvimento de venda do produto em si, 40% disso para fortalecer a equipe de TI e 10% são a estrutura administrativa. E quanto de 0 a 100% você considera a sua plataforma pronta? De 0 a 100%, eu diria que 70%. 70%? 7, 0? Eu acho que entre 60% e 70%. Ok. E como vocês chegaram a esse valuation de 10 milhões? Eu acho assim, o valuation a gente também considerou um fluxo de caixa descontado, baseado no crescimento que a gente tem, na projeção de novos produtos que a gente está incorporando, como venda de seguros, a possibilidade da gente ter carteira também de investimento, carteira administrada e a projeção de crescimento, a tecnologia já desenvolvida. Complexo esse valuation, né? O valuation alto, esticado e difícil entender o racional. Então, hoje vocês têm 50 mil de MRR, então tem uns 600 mil de RR, mais ou menos. Hoje vocês custam quanto? Hoje, por exemplo, a gente está crescendo em torno de 10% ao mês. Tá bom. A minha receita recorrente. Então, se eu considerar meu fluxo de caixa projetado com uma captação, com a necessidade de dinheiro que a gente tem, que a gente está conseguindo desenvolver essa máquina de vendas, eu consigo aumentar esse crescimento, a gente acredita que hoje a gente já tem esse crescimento. Então, com o investimento, se eu considerar essa taxa de crescimento, o retorno também de produtos que a gente tem, né? De seguro, de previdência, eu consigo projetar essa receita. Quanto é o custo de vocês hoje? Quanto vocês gastam por mês? Hoje a gente está gastando 65 mil. 65 mil. Então, está próximo do break-even. Tiago, só para a gente ajudar quem está assistindo, às vezes, quando a gente tem uma oportunidade como a que vocês têm, a gente precisa olhar essa questão do custo de oportunidade, né? Quanto esse programa vai levar vocês para frente, vai ajudar o crescimento, né? E a proposta de valuation, ela tem que ser muito pé no chão. Porque, assim, por que a gente entraria no valuation maior, sendo que a conta, se fizer uma conta simples, eu pagaria 6, por exemplo, tá, Tiago? Assim, é uma conta simples que eu faria. Eu entendo que você usou outras ferramentas, que existem 11 métodos de calcular o valuation. Fuso de caixa de contado é um deles. Mas, para a gente, a gente tem que enxergar como uma oportunidade. Se a gente sabe que você pode usar isso aqui, crescer muito mais, e o ano que vem e daqui a dois anos o valuation ser muito maior, valeria a pena a gente entrar no valuation menor e não no valuation maior, né? Então, é um conselho para todos vocês que vêm aqui, precisa estar com esse valuation muito, com o racional muito justinho, organizado, porque a gente sabe fazer conta e, hoje, a palavra startup não é mais novidade. Então, assim, as pessoas também sabem fazer conta, né? Não estou dizendo que vocês estão errando, vocês estão baseados num plano futuro. Por isso que vocês estão valorizando a 10%. É, mas aí falta ver o plano futuro, então, certo? Porque se a gente está baseando o valuation no plano futuro, então falta olhar o plano futuro. Falta olhar o plano futuro. Para a gente ter ideia para isso. Deveria ter apresentado o plano futuro. Mas, acho que assim, uma das coisas que a gente olhou, o plano futuro, uma das hipóteses é a gente deu o exemplo de uma conexão com o grupo primo. Não, mas se a gente for conectar com o grupo primo, na verdade, assim, a gente não deveria nem pagar para entrar, né? Porque, assim, cara, se você for para trazer 10 milhões em cima do número que a gente tem hoje... Se 55% é para marketing e vendas, né? Não, é o contrário. Até porque o marketing e vendas é o grande... Sim. Mas, cara, e só para assim, deixa eu só colocar um pouco que está na minha cabeça para a gente poder tentar avançar daqui, assim. A ideia é incrível. Por quê? Porque eu, Thiago Ningo, eu sou um grande defensor. Eu acredito que os planejadores, os consultores, eles são, de fato, cara, uma parte relevante do futuro no mercado de investimentos, porque é um mercado mais exento, com menos conflitos. Falta uma padronização. O cara não faz de um jeito. Tem um cara que faz no Excel aqui, outro só conversa, ou dá uma consulta, faz uma conversa no caderno. É um negócio totalmente bagunçado, assim. Falta uma padronização. Então, o mercado está crescendo. É uma dor grande dos planejadores. Agora, qual que é a minha dúvida? A dúvida é, se você tivesse uma plataforma onde você vem, cadastra o seu cliente e você tem todos esses dados aqui, cara, acabou. É incrível isso aqui. É falta o quê? Modelo de vendas. É que eu estou com uma dúvida, porque eu não estou conseguindo ver a plataforma agora. A dúvida é, funciona? Essa é a minha dúvida. Estou assumindo que sim, mas a minha dúvida é essa, porque eu nunca vi na minha vida funcionar. Nosso time técnico, para eles estarem aqui, nosso time técnico, olhou. Tá. Só para você ficar mais tranquilo. Não, perfeito. Mas o que eu quero dizer é assim, cara, eu já testei desde o perfil de corretora. Até de um planejador ou de um consultor usar a plataforma, né, e validar sobre uma ótica não só técnica, que é ótimo, mas também de usabilidade. Quer dizer, isso na realidade, no dia a dia dele, isso vai fazer sentido. Isso efetivamente ajuda, isso efetivamente dá escala, né? Mas assumindo que ela realmente tem os dados, ela vai ajudar para caramba, né? Com certeza. Se pegar investimento, pega finanças, pega não sei o que lá, bota no plano, cara, isso aqui vai solucionar um negócio que nunca ninguém solucionou até hoje. E eu gostei dessas integrações, né? Porque ele não precisa estar focado nisso, né? O que você está pensando aí, Fernando? Eu concordo 100% com você nessa questão de essa é uma dor que está pairando no mercado, né? E que ninguém ainda endereçou e solucionou. Para o momento da empresa, eu acho que tem um desafio nessa movimentação dos profissionais, né? Porque é uma ferramenta, como vocês colocaram, B2B, B2B2C. Então, o mercado de vocês é um mercado que vai crescer em função do crescimento e da penetração de planejadores financeiros. E isso eu acho que não é trivial, né? Que não é trivial. Assim, você falou o exemplo da XP, o XP durante... Para fazer do agente autônomo, do assessor de investimento, efetivamente, puto, uma profissão valorizada, né? E expandida que hoje, não todo mundo, mas que tem um conhecimento do que ele faz e tudo mais, demorou muito tempo, muito investimento, né? E um processo de desenvolvimento muito grande. Então, eu acho que esse é um ponto que... E conecta com o valuation, né? Conecta com o ponto que o João estava trazendo. Que eu acho que, para o modelo que vocês estão aqui, eu acho que o growth está muito, muito esticado. Eu acho que a grande diferença, por exemplo, que a XP fez há 20 anos atrás, era que 95% de todos os investimentos eram realizados por quatro grandes bancos. E hoje, quanto é? Não sei te dizer, mas acho que a gente consegue... Tem um bugão muito lá, não, entendeu? Tem um cara... Não, acho que hoje a gente consegue enxergar outros grandes players, um mercado muito mais aberto para bancos digitais, para outras iniciativas, para outras corretoras. E também, eu acho que a própria carreira, a atividade, assim, tinha pouquíssimos assessores de investimentos há 20 anos atrás. A maturidade não se falava de investimentos como é falado hoje. Não, concordo. Desafios. A penetração de mercado é muito diferente, a velocidade e a escala disso. E outra questão, acho que o assessor, ele também, ele tem que ter uma certificação. Então, envolve uma prova, envolve um estudo. Hoje, um planejador financeiro, a gente consegue escalar e pulverizar muito mais. Inclusive, para muitas pessoas que não têm acesso a isso. Eu acho que uma dificuldade também, assim, eu acho que no futuro isso daí vai ser de graça. Entendeu? Eu não acho que vai ser 49, vai ser de graça, assim. E ainda mais com open finance. Então, acho que vai ter um desafio de monetização aqui, onde vai ser difícil ganhar, cara, se de alguma forma a gente não participar do FII recebido pelo planejador. Verticalizar isso. Entendeu? É, de alguma forma, cara, usar isso quase que para ser adquirido por uma empresa, que você vai aplicar isso dentro do seu negócio e tal, assim. Inclusive, parte desse recurso tem que ir para a educação, né, cara? Você tem que trabalhar a educação dos planejadores para trazer mais planejadores, para despertar nele a opção que existe essa ferramenta no mercado para ele poder usar, que muitos nem sabem disso. Então, tem que ter uma comunicação adequada para isso e parte desse dinheiro tem que ir para isso, e não só para o marketing. É a primeira rodada de captação que vocês estão fazendo? Sim. Não tem investimento anterior? Não. Vocês foram os founders que estão abrindo 15% agora. Exatamente. O que você acha, Fernando? Cara, eu acho que tem dois aspectos aqui para a gente avaliar. Um pouco sobre a oportunidade, a solução e o que dá para ser feito em potencializar o negócio. E uma outra avaliação sobre uma ótica de investimento. Eu acho que sobre a ótica de investimento me parece um pouco esticado. E eu não sei nem se é o momento de abrir, o João é muito mais especialista que eu, de abrir 15% da empresa nesse momento. Entendeu? Então, eu acho que a parte do investimento, eu acho que não está 100% redondo para, de repente, tanto de valuation quanto tamanho. Eu ainda tenho um pouco de dúvida, assim, para a gente... Também não estou acostumado para dar um fechado aqui agora. Mas sobre uma ótica de alguma coisa mais estratégica e que tem a ver com as oportunidades que eles trouxeram, eu acho que é uma coisa que pode fazer sentido. E aí, se isso vai evoluir para algum caminho posteriormente, aí a gente tem que dar uma aprofundada na solução, né? Conversar com o mercado, entender um pouco. Porque eu ainda tenho... Você falou ali, ah, pô, a gente tem... Está fazendo esse processo de marketing e consegue capturar muito esses planejadores que já estão mais estruturados. Putz, isso para mim é óbvio, né? Porque vocês são uma solução que atende esse cara. Eu ainda estou preocupado em como se faz esse mercado crescer, né? Como é que esse cara, ele se multiplica ao longo do tempo e permite que esse mercado e esse crescimento que vocês projetaram. Então, eu acho que tem uma oportunidade estratégica de possíveis parcerias, mas eu acho que ainda está um pouco prematuro como investimento. Cara, assim, uma reflexão aqui, que eu estou pensando. Eu concordo muito com o que você falou, né? Sobre a marca de investimento, eu acho que tem muitas dúvidas aqui. Mas eu estou pensando, às vezes, aí pelo fato de a gente ser grupo-primo, né? Isso daqui pode ser um diferencial grande para uma frente que a gente está construindo. Entendeu? Porque isso daqui vira um serviço que não existe no mercado agregado a um player de planejamento de fato, entendeu? A minha dúvida, sinceramente, é que é o seguinte, é se a plataforma funciona. É. Entendeu? Porque não tecnicamente a história é essa e isso. Porque assim, cara... Se ela resolve a dor, né? Eu nunca conhecia uma plataforma que funciona. Então. Na minha vida. Eu acho que eles estiveram aqui de estar falando num mercado diferente, de repente, de outras startups, num mercado que a gente tem uma profundidade... Isso, exato. ...histórica grande, né, cara? Então, é... O primeiro número... Deixa eu ver esse negócio, dá pra ver aí, cara? Dá, dá pra ver, eu vou te mostrar. Esse aqui é o aplicativo que o cliente, o final, usa, que o planejador acompanha, né? Ele pode acompanhar. Aqui no Vista, você tem os últimos lançamentos, que é onde está o primeiro de outubro, a minha integração não puxou nada, porque puxou da data de ontem. É um dia de atualização. Então, nos últimos lançamentos... Seisão do cliente. Seisão do cliente. Então, assim, eu estou o primeiro de outubro, mas aí eu puxo aqui, ó. Todas essas lançamentos vieram na minha integração bancária. Tudo que está checado aqui, eu já categorizei. Por quê? O orçamento personalizado, eu monto assim, ah, você quer montar um orçamento dessa forma, eu personalizo e você só categoriza. O próximo passo da tecnologia é construir um robozinho pra categorizar automático de acordo com o seu orçamento. Não, beleza, demorou. Eu tenho uma observação sobre... Cara, desculpa. Ixi, o joelho já era, hein? O joelho tá ruim. É, cara, é que assim, pra gente aqui, cara, a gente tem alguns caminhos aqui, eu acho, sabe? Pra ser sincero, uma coisa me incomodou muito, que foi assim, as médicas não bateram. Isso me incomodou muito. O churn, cara... A gente não conseguiu se entender no churn. Assim, vocês entenderam o que eu disse, assim? Porque vocês falam que vocês têm 2.6% de churn. Mas, cara, que os planejadores que têm mais de 3 clientes não churnam. E vocês falam que têm 130 planejadores com mais... Não, os planejadores que têm mais de 3 clientes, 96% ficaram na plataforma. Não é que eles não... não é zero. Não, mas vocês falam que não churnam, tá escrito lá. Eu, Thiago, acho que tá o que diferente aí... Volta lá, então. O que tá diferente aí é porque a gente calculou a quantidade de clientes cadastrados. A gente não tem colocado clientes cadastrados, quem já tem cliente, mas a gente colocou a partir de 2. E essa métrica aqui é que pra quem tem 3. 96% dos planejadores que alcançam 3 ou mais nunca cancelaram. Não é 100. 96%. Como é que você tá falando, então, que só tem 4% de churn nos planejadores que tem acima de 3? Ou seja, 4% de churn na vida. Que no mês daria zero ponto alguma coisa. Sim, mas aí tem um churn que isso aqui chega a 2.6 porque tem uns clientes que nunca alcançaram 3 ou mais. Não, então. Aí volta o slide agora. Aí que a gente... Aquela curva de maturidade. Então, aí volta. Você falou que tem mais de 130 planejadores ativos na plataforma. Isso, ativos atuais. Aí eu perguntei quantos têm mais de 3? Vocês falaram mais de 120 planejadores. Isso, mas a gente já teve historicamente mais de 300 planejadores. Então, planejadores que não alcançaram 3 ou mais saíram. Perfeito. Mas é que você tá falando que basicamente todos os planejadores que estão hoje na plataforma não churnam. Basicamente isso. É como se daqui pra frente fosse um churn praticamente zero. Quem tem 3 ou mais... Que são mais de 120 dos 130 que vocês têm hoje. Hoje a gente, de 940 clientes, a gente perdeu no mês passado cerca de 37, 38 clientes. Então, mas aí o churn tá em cima dos clientes ou em cima dos planejadores? Dos planejadores. Então, perder cliente não muda nada aqui. O ponto são os planejadores, né? Mas o que faz um planejador churnar é ele ter zero clientes. Bom, eu ia fazer uma observação sobre a rodada. Você pode botar na rodada aí, por favor? Primeiro, assim, vamos lá. Essa é a primeira rodada deles, Nigo. A primeira rodada deles. Na primeira rodada, você já captar um milhão e meio. E boa parte desse recurso que eles querem captar é pra marketing e tal. Então, assim, de cara, eu já diria, dá pra fazer um valuation menor e uma captação menor. Pra poder ter um equity menor, que foi exatamente o que o Fernando falou. Eu acho 15% na partida, alto. Porque vocês vão ficar... Se vocês tiverem uma organização de comunicação, educação e marketing, vocês vão ter um valuation muito maior no futuro. Mas não hoje. Então, acho que vale a pena dar dois passos pra trás pra pegar impulso. Entendeu? Uma captação menor, porque você não precisa do dinheiro imediato pra fazer tudo isso daí. Um equity menor, né? E pra fazer sentido, um valuation menor. Então, eu acho que isso é a minha opinião. Você acha que existe um ângulo aqui? Porque eu tô pensando assim. Se fosse só pra pensar só na rodada, 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 assim... Eu concordo com o capital. Acho que, pô, uma coisa... Acho que tem que ser uma coisa um pouquinho mais inicial e tal. Pra quase que se expor a possibilidade de se aproximar do negócio, etc. Mas, do outro lado, pra mim só vale a pena a gente se expor. Se a gente, de alguma forma, tiver uma opção de, cara, de em algum momento, cara, a gente aumentar também a nossa participação. Porque aí a gente considera isso como um play estratégico. Você acha que isso daqui é um ângulo que pra você faz sentido? Aí, pensando como sócio, né? Grupo Primo Business, né? Não necessariamente só bossa aqui. Você acha que existe a possibilidade, sei lá, de se posicionar pensando em usar isso no grupo, alguma coisa assim? Não, cara, a sinergia é bem óbvia. Óbvio que a gente tem que validar, né? Acho que a gente viu aqui. Então, acho que tem muita coisa interessante. Mas, acho que faz sentido. Não sei se eu daria uma aprofundada um pouquinho maior no produto. Ô, Rick, você quer falar alguma coisa aí? Calma aí, calma aí. Vem cá, aparece aqui, só pra fazer a pergunta aqui. Isso, fala um cangote aqui, fala um cangote aí. Não é bagunça, não é bagunça, não é bagunça, né? Mas dá uma organização, vai começar a criar um monte de pergunta, vai. Seja direto, vai. Basicamente, o problema do assessor, do planejador hoje, é fazer esse planejamento baseado com metas e que esteja atrelado a alguma boa inflação, CDI, algo do tipo. A pergunta é, no aplicativo de vocês, quando faz esse planejamento por objetivo, ele compara o crescimento dele com que taxa? Qual o benchmark? Então, a gente tem, quando você cadastra a nossa tela, a gente tem a tela de planos e sonhos. O que é um sonho? Um sonho é algo que você quer realizar que você ainda não tem uma métrica específica. Ah, eu quero me aposentar um dia, eu quero comprar uma casa. Mas você não sabe exatamente como você vai fazer. Tanto no aplicativo quanto no web, você consegue cadastrar esse sonho em um plano. A gente tem um dashboard que mostra todos os sonhos e planos em um lugar só, que inclusive você pode priorizar. Falar assim, olha, eu prefiro, o meu objetivo número um é comprar uma casa, o meu número dois é comprar um carro. Quando você formaliza, transforma isso num sonho, num plano, num aplicativo, você coloca qual é o prazo, coloca qual é o valor que você gostaria de atingir desse objetivo. A gente dá a sugestão default de taxa de juros estimada que você vai obter ao poupar naquele investimento, mas é auditável. Então, por exemplo, se você é um planejador financeiro que fala assim, mais arrojado, fala, não, eu vou conseguir zero, eu acho que esse cliente consegue zero, 9% ou 1% ao mês. Nominal. Isso. Ou você pode fazer até taxa zero, você zera, porque tem também da inflação, entendeu? Na inflação, você coloca a taxa ao ano, ou seja, os dois são editáveis, são taxa de juros e inflação. Se você quiser fazer, por exemplo, eu quero fazer juros real, zera a inflação, bota só os juros real. Se você quiser fazer nominal, bota a estimativa que você tem da inflação e de juros. E isso é interessante, por que a gente deixou editável também? Porque a inflação é diferente para uma aposentadoria daqui a 20 anos, para você comprar um carro daqui a um ano. Então, todos os planos, quando você cadastra os planos, a gente tem uma outra tela, que é a gestão de planos, onde você enxerga todos os planos, todos os prazos, todos os planos, todas as taxas de juros, inflações, quanto já tem acumulado que vem da parte do patrimônio e o valor que você precisa economizar todo mês para aqueles objetivos. Então, digamos, você ganha 10, você gasta 7 e você tem 3 mil para investir. Então, você consegue montar nessa gestão de planos os objetivos e alterá-los para você ter muito claro qual é aquela meta de investir 3 mil por mês. O problema maior é que as pessoas normalmente não inflacionam esse... O que eu vejo nessas plataformas é que não inflacionam o sonho. Então, passa o tempo, coloca no CDI, mas ele não inflaciona. E isso eu vejo em vários escritórios. Isso na plataforma a gente tem como colocar. Vou te dar um exemplo. Tem planejador, já mais experiente na nossa plataforma, que a gente discute muito sobre planejamento da aposentadoria, que é uma tela que a gente tem também de independência financeira. Tem planejador que faz planejamento de aposentadoria só com juros real. E tem planejador que faz com juros nominal. Aí depende muito de como você, planejador, encara o planejamento da aposentadoria. O importante é ser flexível para que o planejador decida o que fazer, é isso? Exatamente. E a plataforma entrega isso. A plataforma dá liberdade para o planejador escolher. Vamos lá. Quer falar alguma coisa aí, cara? Dar alguma sugestão, alguma coisa assim? A sugestão de valuation, se for permitido, eu queria fazer uma proposta para ele de valuation para poder você pensar em alguma coisa. Cara, deixa eu dar uma sugestão para vocês aqui. Eu fiz uma conversa rápida com o Fernando, porque acho que tem dois pontos de vista. Tem um ponto de vista assim, Bossa Nova, investimento aqui, Anjo, etc. E do outro lado, você tem um play estratégico, grupo primo. E eu, dando uma olhada no aplicativo, eu fiquei feliz em ver o aplicativo. Achei bacana, cara. De verdade, achei bem legal. E eu sou muito chato com o design, cara. Eu tenho uma coisa assim, né, Fernando? E eu achei ele organizadinho. Achei gostoso de ver, achei interessante e tal. E realmente, assim, eu conheço alguns planejadores e um específico que faz um pouco disso e ganha muito dinheiro. Só que eu acho que isso aqui é replicável, entende? E a ótica dele é menos a ótica que eu estou acostumado de olhar para a vida do cara e para o patrimônio dele nos investimentos e muito mais sob a ótica, realmente, cara, de organização pessoal. E tem um mar gigante aqui para se abordar. Dá para ganhar muito dinheiro, etc. E eu acho que é que tem um ângulo muito grande. Então, com o play estratégico, a gente tem alguns negócios aqui dentro com sinergia extrema. Muitos vocês mencionaram e tem alguns outros que também não estão aí e que acho que é para onde eu mais estou olhando em termos de sinergia. Só que para a gente fazer um play estratégico, eu precisaria validar a plataforma. De fato, eu precisaria testar, usar eu como um cara chato nesse mundo e que já viu várias plataformas e fazer o nosso time usar também para ver o que eles acham. Por outro lado, eu não quero que a gente saia daqui sem começar um relacionamento. Então, eu vou dividir isso aqui em duas partes. Eu queria começar um relacionamento com a bossa, um valuation menor que esse e uma posição menor que essa, para a gente poder começar a conversa, a gente ter boas desculpas para estarmos próximos, entendeu? Paralelamente, a gente como grupo primo, começar a conversar sobre essas sinergias e ver se de fato a gente consegue solucionar alguns problemas que a gente tem. Porque se a gente conseguir, esse play, ele muda o patamar. Realmente muda o patamar, entendeu? Só que a gente vai precisar se aprofundar um pouco mais. Então, o que eu queria fazer aqui é uma proposta menor, tanto de investimento, quanto menor em termos de valuation. Eu queria pedir um conselho para o Kepler aqui. Se fizer sentido para vocês também, porque eu não quero desprestigiá-los, porque claramente vocês são pessoas, cara, experiência no mercado, incrível o que vocês estão construindo, entendeu? Tem que ver se faz sentido para vocês também. Entenda, é no conceito de dois passos para trás para dar muitos passos para frente. Não é desvalorizar, como o Nigro bem colocou, porque a gente quer botar preço menor. Isso aqui não é aquele tipo de programa de que eu quero pagar menos por um percentual maior. Não é isso. Racionalmente, eu setaria em 6 milhões o valor extra de vocês hoje, a situação de hoje. Eu abriria um equity de 5% por 300 mil reais. Eu acho que é justo, é racional, é lógico. E isso não tem nada a ver com essa possibilidade para frente do grupo. O grupo pode botar mais 10 e chegar aos 15, pode botar mais 20, enfim. Isso é uma outra situação. A situação que eu estou querendo colocar para vocês é fazendo conta baseada na nossa experiência de cálculo de valuation e o que também a bossa nova e sua rede pode fazer por vocês também, além do que o grupo primo pode fazer. O que eu só queria, então, só para oficializar... É o pool, tá? Sim, sim, é o pool. Eu acho que o valor extra de 6 milhões é um pouco do que eu estava pensando, só que eu estava pensando em fazer uma posição um pouquinho menor. Menor. Porque o meu negócio aqui é o seguinte, cara, eu quero que a gente oficialize a possibilidade de conversar. Porque sem olhar para a plataforma, como eu sou um cara desse mercado, eu precisaria olhar, né? Então seria difícil tomar uma decisão dessa. Então, no limite, eu tomaria uma decisão de, cara, vamos conversar depois. Mas eu não quero fazer isso agora, entendeu? A gente estava falando de 5%, né? Que foi o que eu coloquei. Você sugeriu 5%. O que eu sugeri é no valuation de 6 milhões, a gente comprar 2,5% do negócio. Então, assim, eu queria fazer um aporte, cara, inicial para a gente conversar, 150 mil do pool primo, entendeu? No valuation de 6 milhões. Porque o grande negócio aqui é a gente começar esse diálogo. Porque se realmente ter que solucionar o que a gente precisa, cara, esquece, assim, é outro jogo. 55% lá de marketing e vendas, cara, está endereçado. Mas eles sabem também. Eles sabem disso. Hoje, você tem tantas sinergias possíveis. Então, a única coisa que eu queria é sair daqui com um sim ao invés de um não, entendeu? Para a gente ficar num clima legal e para a gente poder, cara, depois começar a conversar de sinergias. E aí, quando a gente pegar e encontrar um ângulo bom, aí a gente muda o jogo, entendeu? A proposta é 150 mil no valuation de 6 milhões. Ou seja, 2,5% da empresa. A gente tem conversado com VCs, com investidores anjos. A gente chegou a ter propostas para um valuation de 8. Apesar de que a gente acredita que a empresa possa trabalhar mais por todos esses números. Talvez a gente aqui não conseguiu detalhar todos eles, de todos os projetos, de todos aqueles produtos, de todo o potencial. Você tem proposta firme de 8? Temos. De um grupo, de um anjo qualificado? De VC. De VC qualificado? Sim. Mas a diferença, porque assim, aqui um VC, assim, é diferente. A gente, por mais que tenha um smart money nele, é completamente diferente o nosso smart money. A gente fala com o público hoje. Isso, inclusive, até ajuda vocês o que o Nigo acabou de falar, de diminuir de 5 para 2,5. Porque os próximos rodados podem ser valores maiores. E outra, se vocês vão captar ele agora, uma coisa é a conversa que eles tinham antes em cima de 8 milhões. Agora é, pô, se a gente tem um grupo primo junto, que para eles, cara, você valoriza mais ainda. Eles têm que pagar o dobro, só na partida. Não, mas, sinceramente, só na partida. Idealmente, é não fazer essa rodada, putz, pelo próximo, seis meses de um ano. É tentar maturar essa parceria aqui, alavancar o negócio para fazer uma rodada com VC num valuation muito maior, entendeu? E assim, só para deixar claro, a ideia não é aqui pegar, não é que eu quero pagar barato, não é nada disso, cara, é porque realmente, assim, eu prefiro que a gente saia daqui com um gol do que a gente pegar e falar, vamos continuar conversando? É mais ou menos isso, Até porque se ele quisesse pagar barato, ele teria falado os 5%, e não os 2,5. Só para ficar claro, ele até diminuiu, não é porque a gente quer economizar dinheiro, porque ele quer ainda mais espaço para o crescimento de vocês. Para a gente conversar mais, entendeu? Também. É, acho assim, bom, se a gente puder fazer uma contraproposta, até mesmo porque, assim, a tamanho da rodada, acho que a gente pode fazer uma rodada menor para a gente crescer, para fazer uma segunda rodada mais robusta, mas é o capital que a gente também tem de planejamento para que a gente possa investir para, de fato, crescer. Então, talvez para um valuation de 8, que é a proposta que a gente já recebeu, que já foi validada para uma VC, que já foi feita toda uma análise durante um bom tempo, é algo que possa fazer sentido para a gente. A gente tem uma técnica que sempre funciona aqui, né, cara? É uma técnica milenar. E assim, a gente ofereceu 150% num valuation de 6, e ele está pedindo um valuation de 8. Então, nem para você, nem para mim. Mas a gente pediu um valuation de 10. Nem para você, nem para mim. A gente começou com 10. Você falou 8. Não falou 8, Kaique. Falou 8. Não, aqui está 10. Então, pelo amor de Deus, não vem mudar. Nem para você, nem para mim. Cara, a nossa proposta é para a gente começar a conversa. A gente ainda está abrindo, ó, 150, cara, num valuation de 7. Para a gente poder ter um gol, começar a conversar, e, pô, tentar construir um futuro junto. Porque não, para um VC, cara, falar que a gente está junto. Se for em números, nem o grupo primo, só um dos nossos influenciadores, é o maior influenciador do planeta em números. Só assim, cara, até para o pitch deck de você, tudo que for, acho que tudo isso daqui aumenta de alguma forma. Faz sentido para vocês a gente oficializar isso daqui? Seria 2,5%. Seria 150 mil, não 2,5%, seria 150 mil num valuation de 7 milhões. Com a possibilidade, obviamente, de a gente, cara, seguir uma conversa muito, muito melhor aí. Faz sentido ou não? É, eu acho que faz. Eu acho que, principalmente, pelo smart money, muito mais do que o money, mas pelo smart, por tudo que vocês podem agregar a gente, e por abrir porta para essas futuras conversas. É, com certeza, com certeza, para a gente, é uma grande oportunidade, né, ter o Grupo Rico, o Grupo Rico, desculpa, já bagunçou tudo agora. Tá bom, então 150 por 7, é isso? Isso. Aí, muito bom. Valeu, cara. Valeu, manhã. Cara, o negócio, o negócio aqui acende a luzinha verde, você viu? É, viu? Ô Kaique, tá cheio de efeito especial aqui, acende a luz verde ali atrás, a luz verde aqui na frente. efeitos especiais. Então, oficializamos aqui uma proposta de 150 mil no pool primo, né, em cima no valor de 7 milhões. E aí, vamos paralelamente conversar, para ver se existe alguma possibilidade de a gente fazer outra coisa, certo? Muito bom. O que vocês acharam? A gente fez bom negócio ou não? Deixa nos comentários aqui, se vocês acham que foi uma decisão acertada, se a gente pagou caro, se a gente pagou barato, deixa a sua opinião, né, nos comentários. Querprito, muito obrigado por participar de mais um episódio junto com a gente, tá bom? Mais um. E Fernando, cara, o que que tinha esse tênis bonito aqui? Porra, minha esposa. Cara, que bom gosto que ela tem, Bom gosto, bom gosto. Pelo menos no tênis, né, Fernando? Brincadeira, cara, obrigado por ter participado aqui, tá bom? Prazer. Tamo junto, isso aí, obrigado, viu gente? Valeu. Valeu. Um abraço pra vocês, até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.